Amigos do canal Naturezação, beleza? Hoje o lugar é mais diferente ainda Junto com os parceiros aí do Caiaqueiro Centro-Sul Esse aqui, o Anselmo, o Wagner Olha lá o outro lá Beleza? Tá beleza? Beleza! Aí vamos pro vídeo O Corrozinho que nem a gente conhece O Caralho Que é graúdo é ele, ó O Wagner aí vai fazer a soltura, mais o Anselmo Beleza? Ó, Anselmo aí, ó Vamos fazer a soltura do lado de lá Vamos pro lado de cá Pode passar embaixo Oi, pra vida Olha lá o outro, onde chegou? Olha o outro onde chegou, ó Que coisa linda, ó Tá vendo que é o casal? É um aí do nosso amigo Anselmo Mais uma vai pra vida E aí? Tchau Água Foi só conversando agora Aí ó, nosso amigo Ansel Pegou uma pirambeba Muita conhece aí como piranha aqui pra nós pirambeba É a marola Ui É, vai fazer a sutura Olha o bicho aí Vai pra vida Foi pra água Quase dá um banho né Anselmo Valeu Tchau 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 Olha aí galera Mais uma Brutas Vai pra vida Tchau obrigado Se eu for um banho na câmera Esse veio me visitar no final da pescaria Chegando a hora pode ver A gente tá dando peixe É melhor a gente ver que aí eu... Não fica com o rádio Eu vou andar dos dois lados Chame Chegou a sua Aí ó O Brutas Vai pra soltura Aí agora Vai ser o Wagner ali ó Tem caiaque Tchau É tchau Ali é o Mano Lau 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 Ali é outra ilha Ilha Topada Paulo Alfonso Bahia E o São Francisco Cês querendo aí ó Vim desfrutar dessa beleza Top de linha Aqui a emoção foi grande Muita pirambeba E aí E aí Muitos amigos Do canal Natura de Ação Leva Tchau 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 É isso aí Tchau 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 Vou fazer o meu ranchinho Na beira do rio Só pra me pescar Pra fugir do barulhão Da cidade grande Pra não estressar Lá eu fico amoitado Jogo um farelinho Pra cebar o poço Até esqueço que no banco Eu tô atolado Até o pescoço Ai como é difícil A vida do pescador De noite ele rosca o anzor Na gaiada da taboca De dia ele queima no sor Dando banho na minhoca Levanto de madrugada Pego a minha enxada E começo a cavar Mas é pra arrancar minhoca Pra fisgar uns vagre Pra nós almoçar Depois arranco as bandioca E jogo na água Pra elas estragar Pra cebar peixe graúdo Eu faço de tudo Pra não trabalhar Ai como é difícil A vida do pescador De noite ele rosca o anzor Na gaiada da taboca De dia ele queima no sor Dando banho na minhoca Vou chamar o anizião Caboclo pão